Salve moçada, sejam bem-vindos! Mais uma vez estamos em Salvador para mostrar a reforma de reestruturação da orla da cidade. Estamos passando agora na altura do bairro da Boca do Rio e vejam como já está bonito esse trecho. Já tem alguns quiosques ali. Olha que beleza! Vamos seguir e como vocês podem ver a circulação de veículos já está sendo feita pela via central. Ciclovia novinha, muito bom para fazer um pedal. Vou entrar em uma transversal para mostrar um pouco mais da obra. Música Música Mais um trechinho em obra na frente deste restaurante temático. Olha lá na frente o elevado que vai integrar o Parque de Pituaçu à Orla Marítima. Música 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 Trabalhando com força. Música 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 Mais um trechinho concluído. Quando finalizar a reforma, a orla vai ficar top. E as obras avançam pela orla de Jaguaribe. Música Já dá para ter uma ideia da evolução da obra. Se gostou do vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal. Se puder, compartilha com seus amigos. Até a próxima e tchau tchau. Música 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 Música